Um, dois, três, quatro Um dia irá dizer que existe razão Nas coisas feitas pelo coração E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar Ficou deitado e viu que horas eram Enquanto a Mônica tomava um cunhaque No outro canto da cidade, como eles disseram Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer E conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer Carinha do cozinho do Eduardo que disse Tem uma festa legal e a gente quer se divertir Festa estranha com gente esquisita Eu não tô legal, já não aguento mais brita E a Mônica riu e quis saber um pouco mais Sobre o bozinho que tentava impressionar E o Eduardo meio tonto só pensava Vim pra casa quase duas, eu vou me enfermar Eduardo e Mônica era nada parecido Ela era de leão e ele tinha dezesseis Ela fazia medicina e falava alemão E ele ainda nas aulinhas de inglês Ela gostava do bandeira e do barral Dos vangol, dos mutantes, de Caetano e de Rambo O Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô Ela falava coisas sobre o Planalto Central Também magia e meditação E o Eduardo ainda estava no esquema Escola, cinema, clube e televisão E mesmo com tudo diferente Veio mesmo de repente uma vontade de se ver E os dois se encontravam todo dia E a vontade crescia como tinha de ser E o Eduardo e Mônica fizeram na cação Fotografia, teatro, artesanato E foram viajar A Mônica explicava pro Pedro Ardo Coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar Ele aprendeu a beber Deixou o cabelo crescer E decidiu trabalhar E ela se formou no mesmo mês Que ele passou no vestibular E os dois Comemoraram juntos E também brigaram juntos Muitas vezes depois E todo mundo diz que ele completa Ela e vice-versa Que nem feijão com arroz Construíram uma casa Uns dois anos atrás Mais ou menos quando os gêmeos vieram Atalharam grana Seguraram legal A barra mais pesada que tiveram Eduardo e Mônica Voltaram pra Brasília E a nossa amizade dá saudade no verão Só que nessas férias não vão viajar Porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação E quem um dia irá dizer que existe razão Nas coisas feitas pelo coração E quem irá dizer que não existe razão E tiver saídas não vão viajar